Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Iremos dar continuidade corrigindo as questões que caíram para a GCM de salto no último domingo. Essa é a nossa terceira aula. Se você ainda não assistiu as duas primeiras, assista e entenda o que foi cobrado nessas questões. Foram 15 questões nessa prova que vai te ajudar muito, principalmente quem vai fazer os concursos aí para Santo André, Mauá, Praia Grande e Imbuaçu. Então, se você tem alguma dificuldade, você vai entender nessa aula. Já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Então, bora lá, senhores! Se você ainda é novo no canal, se inscreve. Se você gostar da aula, claro, deixa o like, é importante, fortalece. Se você fez essa prova em salto, também comente aqui embaixo, diga como foi para você a matemática, se foi difícil, se você vinha assistindo as aulas aqui, se conseguiu melhorar. Alguns candidatos aí me chamaram no Instagram, falaram que foram razoavelmente bem, acertaram 10, 11, 8 questões, onde não acertava nem duas. Então, fico muito feliz com o nosso trabalho aí, tendo dado resultado para os senhores, tudo bem? Então, fortalece o canal, escreve aí, deixa o seu comentário, que eu vou ir e responder, tranquilo? Sem mais longas, vamos para a nossa primeira questão de hoje, que foi a questão 21. Põe aí, produção. Falava o seguinte, ó, uma pessoa correu por 7.200 segundos. Logo, ela correu por... Questão brinde, né, senhores? Questão que eu tenho certeza que ninguém errou. Ninguém errou essa questão aqui. Questão muito brinde. Então, ó, 7.200 segundos. E aí você vai perceber que as respostas estão em horas. Então, o primeiro passo aqui, ó, eu vou dividir por 60. Quando eu dividir por 60, eu vou encontrar aqui o quê? Os minutos. E aí depois eu converto em horas. Era só uma divisão. Brinde da prova, né, ó. Corta esse zero com esse zero. 7, dá para dividir pelo menos uma vez, ó. Uma vez o 6 é 6. 7 menos o 6 dá 1. Então, baixa esse 2 aqui. E aí, duas vezes. Duas vezes o 6 costuma dar 12. Aqui vai zerar. Baixa esse zero. E aí, zero vezes o 6 também dá zero. Tudo bem? Ou seja, 120 minutos. E aí, você já sabe que se uma hora tem 60 minutos, 120 minutos são duas horas. Dava para errar? Não dava para errar essa questão aí, né? Deixa eu ver aí, produção. Questão alternativa D de Jennifer. Tranquilo. Bem fácil mesmo. Brinde da prova. Impossível errar essa questão aí. Tranquilo? Não esquece do like. E bora para mais uma. Bora lá, senhores. Mas antes de fazer a questão 22, deixa eu explicar para os senhores. Estou acompanhando nos grupos de WhatsApp. Todo mundo está preocupado com a prova de Mauá e Praia Grande. O professor não corrigiu. Senhores, tenham calma, tenham paciência. Eu irei fazer aulas voltadas para essas duas provas. Deixa eu só finalizar essa correção nessas 15 questões. Eu tenho falado que essas 15 questões irá te ajudar lá em Mauá e Praia Grande. Pode confiar que vai te ajudar. Mas eu vou fazer, sim, correções de provas anteriores do IBAM. Fiquem tranquilos. Fiquem em paz. Tudo bem? Mas bora lá. Questão 22 falava o seguinte. Aplicando o teorema necessário, determine o valor de X. Percebe que a banca foi muito maldosa. Ela falou o teorema necessário. Mas para quem vem estudando, e eu tenho algumas coleções aqui no canal, isso aí chama de teorema de Tales. Tudo bem? Ela falou necessário só para a pessoa ficar perdida. Que teorema que é esse? Ou nem sei o que é o teorema. Tudo bem? Então, bem tranquilo. Sempre que tiver paralelas assim, Está dessa maneira. Embaixo tem duas. Sempre será teorema de Tales, senhores. Deixa eu só ver as medidas aqui. 10, 5, 20 e X. E aí, senhores, é só montar uma regra de 3. Basicamente é isso. Isso aqui é o teorema mais fácil que existe. De maneira, pode pegar do jeito que está aqui. 10 sobre 5 igual a 20 sobre X. É só isso. Só isso, senhores. Multiplica cruzado. 10 vezes o X. 10X igual a 5 vezes o 20. Dá 100. Está multiplicando? Vai para o outro lado dividindo. Vai ficar 100 dividido para 10. E 100 dividido para 10. Geralmente, costuma dar 10. Brinde, brinde, brinde. Mesmo que você tentasse errar. Se você pegar esse sobre esse e esse sobre esse, Brasil vai bater também. Se você quiser o inverso, esse sobre esse e esse sobre esse, também dá. Olha só como é fácil o teorema. Vou até montar aí para vocês entenderem. X sobre 5. Estou pegando de lá para cá. Igual a 20 sobre 10. 20 sobre 10. Vai bater da mesma maneira. Tranquilamente. É fácil demais o teorema de Tales. Deixa eu só dar uma olhada aí, produção. Qual a alternativa que tem o X sobre 10? Igual a 10. Alternativa B de Bravo. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou corrigir a última. E a última eu vou pagar mico. Mas acompanha aí. Você vai ver também que era uma questão brinde. Bora lá. Senhores, para fazer essa questão 23, eu vou montar primeiro aqui uma tabela. Tudo bem? Onde eu coloco aqui. Seno, cosseno e tangente. Tranquilo? Aí eu vou pôr 30 graus, 45 graus e 60 graus. Tranquilo? E aí, agora vem a apagação de mico. Essa aqui é uma tabela trigonométrica, tá? São os ângulos notáveis aí. Esses nós somos obrigados a saber, tá? 30, 45, 60 nós somos obrigados. Qualquer outro ângulo aí, 32, 58, enfim, qualquer outro ângulo, a banca é obrigada a dar a medida para a gente. Mas esses três aqui nós somos obrigados a saber. Tudo bem? Aqui é matéria de segundo ano do ensino médio. Por isso que eu falei. Quem vai fazer Mauá e também Praia Grande, a IBAN adora esse tipo de questão aqui. Tudo bem? E aí, como é que a gente resolve isso? Olha só como é fácil. Nós estamos no mês de agosto, já próximo do Natal. E a musiquinha é assim, ó. Natalina aí, tá? Produção, se quiser colocar uns efeitezinhos de Natal aí, faz essa graça aí. É mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu vou colocar na lousa para você ver como que é essa apagação de mico aí, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Tudo bem? Então, ó, vou cantar de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz tem no 3 e no 2. Depois eu vou cantar ela inteira, tá bom? Para vocês conseguirem firmar aí. E aí eu vou falar assim, ó. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Basicamente é isso. Agora eu vou cantar todinha a música aqui para vocês, tudo bem? Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz... Peraí, peraí, que eu ia dar uma... 1, 2, 3, 3... É que eu não sou cantor, né, gente? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. 1, 2, 3, raiz de 3 sobre 3. 1, raiz de 3. Pronto. Com essa canção aí, você conseguiria montar a tabela trigonométrica. E ele fala o seguinte, ó. Se o seno de 45 graus, ó. Seno de 45 graus. 45 graus. É raiz de 2 sobre 2. Sua tangente, ou seja, sua tangente é tangente de 45 graus, ó. Tangente de 45 graus vale 1. Era só isso. Só saber a cançãozinha. Me perdoem aí, não sou cantor, a voz horrível, mas vai firmar pra vocês aí, tudo bem? Só você cantar que vai funcionar sempre, caso cair uma questão aí de ângulos notáveis aí do... Trigonometria, né? Ângulos de 30, 45 e 60 graus. Tranquilo? Então, espero que você tenha entendido as 3 questões corrigidas hoje, que tenha fortalecido. Dá o like aí, é muito importante. E logo mais, trarei mais aulas pra gente finalizar as 15 questões que caírem em salto. Tranquilo? Então, te aguardo a nossa próxima aula. Forte abraço. E até lá. Tchau. 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 Tchau.